Parte o projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Pra quem desacredita, o mundo não girou pra nós Se eu tô bem, merito meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço o papai do céu, me espelho em você Parte o projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Parte o projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece E o sofredor merece ter uma condição Forte abraça, Alemark É o Mandrake, Mandrake na voz E guin funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Pra quem desacredita, o mundo não girou pra nós Se eu tô bem, merito meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço papai do céu, me espilho em você Partiu projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Partiu projete, hoje eu saco a F Mas não era assim, andei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Ligue funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lasque, pedrado É o Mandrake, Mandrake na voz